Olá pessoas, tudo bem meus amores? Andei prestando atenção que está muito em alta acessórios feito com corda e também observei que esses acessórios estão muito caros e pensando nisso resolvi trazer dois acessórios para vocês arrasarem o primeiro é desta linda pulseira de corda e o segundo é este cinto dei uma passada no armário próximo aqui em casa e pedi para colocarem esses dois botões de pressão custa bem baratinho, custou um real a unidade o molde vou disponibilizar na minha página no facebook me sigam nas redes sociais vou deixar todos os links aqui se você gostou deixa seu like se inscreve no canal compartilha com as amigas eu tenho certeza que elas também vão amar quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar cortei dois fios com 50 centímetros aqui separei um verde e um preto para ficar mais visível no vídeo e vocês entenderem melhor junte as duas pontas do fio preto formando uma argola na outra ponta vou girar em sentido a minha mão vou girando sempre deixando a corda lado a lado vou passar por cima do fio que estou segurando e com isso eu formo a letra E agora vou pegar a argola que fiz e colocar por cima do fio verde vou pegar a argola do fio verde vou passar por cima dessa argola do fio preto e por baixo desses dois fios vou passar por cima e por baixo desses dois fios e agora as duas pontas do fio verde estão para o mesmo lado vou passar essa ponta com a argola por cima do fio preto por baixo do verde e por cima do preto trago por cima do preto por baixo do verde e por cima do preto puxo o nosso nó já está pronto é só organizar da maneira que queremos aqui está com a cola universal pega mil vou passar um pouco de cola nessa ponta do tosal para cortar vou fazer o mesmo processo nas pontas soltas vou esperar secar depois de seco vou cortar esse cordão ao meio agora ficou quatro pontas para um lado e quatro para outro vou unir as pontas e cortar o excesso o mesmo vou fazer do outro lado agora vou utilizar dois fechos um para cada lado e um alicate de ponta para bijuteria vou unir as pontas passar um pouco de cola vou encaixar todas as pontas dentro do fecho e com a ajuda do alicate de ponta para bijuteria vou unir as pontas passar um pouco de cola e com o alicate vou apertar vou fazer o mesmo processo do outro lado agora vou utilizar um fecho e duas argolas abri a argola com a ajuda de um alicate de bijuteria e vou passar por dentro do fecho da pulseira e junto com ela vou colocar o fecho da pulseira e vou fechar a argola vou abrir a argola e vou passar por dentro do fecho da pulseira e fechar a argola nossa pulseira está pronta risque o molde quatro vezes no corinho recorte o molde no corinho quatro vezes para colar a corda vou usar a cola pegamia tenha sempre um durex próximo vamos sempre colocar um pouco de durex na ponta para que ele não desfile vamos começar colando torçal em toda a volta vou usar esse furador para fazer peso no torçal para que ele não desfile passei a cola agora vou colar cola bem rente ao contorno vou colocar o peso em cima e assim vou fazer todo o contorno faço a cola e colo a corda em cima pegue um pedaço de durex e cole no final para impedir que ele desfile corte o excesso faça o mesmo processo até preencher todos os furos coloco o peso para ficar no local e continuo preenchendo na última volta passe cola e preencha com a cópia faça esse mesmo processo duas vezes corte dois pedaços medindo cinquenta e dois centímetros centímetros coloquei uma argola em frente a outra unir a ponta dos fios de cinquenta e dois centímetros vou passar por dentro da argola e deixar a ponta aqui agora trago os dois fios por dentro da segunda argola vou passar aqui por cima vou passar aqui por cima jogo os dois por cima e vou voltar por dentro da argola passei por cima e vou voltar por dentro e vou passar por dentro da primeira argola passo por dentro agora vou passar por cima vindo ao encontro da primeira ponta passo por cima e aqui atrás vamos fazer o acabamento passe um pouco de cola para garantir que não saia virei a peça e vou fazer o acabamento aqui na parte de trás passar cola colar as pontas depois eu retiro o excesso corte o excesso com a cola universal cole a outra parte cortei quatro partes do coreno medindo treze centímetros por quatro centímetros procurando ficar com um bom acabamento deu uma leve queimada nas pontas comprei um elástico na mesma espessura do cinto e queimei a ponta para ele não desfiar vou passar um pouco de cola e fixar no local desejado agora vamos dar o acabamento entre a corda e o elástico pegue um pedaço do couro vou passar a cola no local onde eu desejo fazer o acabamento venho com um pedaço de couro fixo em cima pressiono um pouco e viro para dar o acabamento na parte de trás aqui faço um pouco de cola cobre o elástico e faço o mesmo processo do outro lado vou fazer o mesmo processo do outro lado vou fazer o mesmo processo do outro lado um pedaço de treze por quatro centímetros vou passar a cola para fixar e vou colar virei a peça vou passar a cola nas duas abas e fechar eu não confio só na cola por isso vou costurar para deixar bem reforçado e garantir que esse cinto não vai arrebentar cortei um pedaço de linha passei as duas pernas pela agulha e no final formou essa argolinha vou descer com a agulha subir passar por dentro da argola para dar o acabamento e assim eu vou continuar fazendo os pontos não tem erro apenas descendo e subindo a agulha costurei toda a volta vou descer com a agulha para o lado avesso para finalizar vou passar a agulha por dentro da linha de um dos pontos vou girar com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes e puxar aqui já temos um nó bem reforçado agora vou colocar a agulha entre o courinho e o elástico para esconder a linha e puxo corto o excesso espero muito que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo e aí 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 Obrigado.